Ok, meus queridos, aqui é o professor Marcos Pedro e hoje nós estamos aqui para falar de MMC, que quer dizer o quê? O menor múltiplo comum entre dois números. E aí nós trazemos aqui um exemplo, o MMC de 15 e 25. Lembrando, existem outras maneiras de fazer o MMC, mas essa maneira aqui é mais utilizada por todos nós, professores, alunos, enfim. Então eu tenho 15 e o 25, certo? Vamos calcular o MMC. Primeiro eu tenho que entender o que são números primos, né? Então os números primos são os números que só são divisíveis por um e por ele mesmo. Eu costumo dizer para meus alunos, quando eu vou fazer o cálculo de MMC, os números primos geralmente, o conjunto dos números primos é infinito. Mas quais são os números primos que nós utilizamos? O 2, o 3, o 5. Aí raramente vem 7, vem 11 também, que é o número primo, 13 e por aí vai. O que tem em comum entre esses números é que eles só têm dois divisores. O número 5, por exemplo, eu só posso dividir por 1 e por 5. Não é que eu não posso dividir. A divisão é exata, a divisão é exata, com o resultado é um número inteiro, né? Ele só tem dois divisores, né? 1 e ele mesmo, já que todo número é divisível por 1. E tem números muito altos, por exemplo, 41 é o número primo. Então se você testar aí o 41, se você for fazer a divisão com 41, você só vai ter dois divisores, né? 41 só vai ter dois divisores, o 1 e ele próprio. Então esses são os números primos. Então geralmente toda vez que você for fazer uma decomposição, que a gente chama decomposição em fatores primos, né? Você vai utilizar sempre aqui, você só pode dividir, vai encontrar o MMC desses números, você só pode dividir por número primo. Aí tem gente que não sabe, eu posso dividir por 4, por 6, não pode. Porque o 4, se você for verificar o 4, tem mais de dois divisores. 4 pode ser dividido por 1, por 2 e por ele mesmo, ou seja, são três divisores. É isso? Então vamos ver aqui o 15 e o 25. Outra maneira de você fazer seria multiplicar pelo conjunto dos naturais. O 15 por 1, por 2, por 3, por 4, depois o 25 por 1, por 2, por 3, por 4. Quando chegasse o produto que estivesse nos dois ao mesmo tempo, aí seria o MMC, quer dizer, o menor múltiplo comum entre eles. Ou seja, eu multiplicando esses dois números, ou três ou mais, pelo conjunto dos naturais, eu vou encontrar um produto, um resultado que está nos dois números ao mesmo tempo, né? Então vamos ver aqui qual seria o MMC de 15 e 25. Veja que o 15 e o 25 não é divisível por 2, né? Ou seja, não dá uma divisão exata. Então, depois do 2, eu tenho o 3, que é o número primo. Então vamos lá, 3 dá certo, né? O 25 não é divisível por 3, eu repito o 25, quando não dá para dividir eu repito, mas o 15 dá por 3, que é 5. Veja que agora eu não tenho mais nenhum desses números que são divisíveis por 3. Qual é o próximo número primo depois do 3? O 5. Então eu vou colocar aqui o 5, né? Epa! Então 25 por 5 é 5, e o 5 por 5 é 1. Veja, aqui já morreu, ó. Então, mas ainda tem o 5. 5 pelo 5 é 1. Então qual é o menor múltiplo comum entre o 15 e o 25? Aí eu vou para cá, aí eu vou multiplicar. Vou para cá. 3 vezes 5 é 15, 15 vezes 5 é 75. Então o menor múltiplo comum entre 15 e 25 é o 75. Se eu fizer 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, 15 vezes 4, eu vou chegar no momento, lá eu vou chegar no 75. E se eu pegar o 25 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vai chegar o momento também que eu vou chegar no 75. Ou seja, o menor múltiplo comum desses dois números. Nós chamamos de MMC, e também chamamos de decomposição em fatores primos aqui que a gente vai conversar sobre isso depois, tá bom? Vamos ver aqui, nesse caso agora, vou aqui aproximar mais a câmera. No caso, se eu tiver, né, o MMC de números primos, entre números primos. Vou ligar aqui o flash para não dar sombra, né? Vou ligar aqui. Então o MMC entre números primos. Então isso é muito utilizado, pessoal, em frações. Você vai resolver o problema envolvendo fração em que os denominadores são diferentes. Então você precisa calcular o menor múltiplo comum entre aqueles denominadores. No caso, as frações geralmente também vão ter denominadores com números pequenos ou números primos, né? Então veja aqui, depois a gente vai ver também problemas envolvendo fração e vocês vão entender melhor. Veja, se o MMC for com números primos, né, for de números primos, por exemplo, eu tenho o MMC aqui de 5 e de 7. Então aqui, como já são primos entre si, eu só faço o produto entre eles. 5 vezes 7 é 30 e 5. Olha que legal. você não precisa fazer aquele conjunto, né? Os múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, depois os múltiplos de 7, 7, 14, 21, até chegar no MMC, até chegar no múltiplo comum deles dois. Certo? Então, números primos entre si, você só multiplica, faz o produto e você já encontra o MMC. Agora, gente, vamos ver, porque em muitas situações aí, concursos, né, nós temos muitos problemas que envolvem o MMC e as pessoas nem imaginam. Olha aqui, um problema clássico em que se utiliza o MMC. Olha aí, olha aí esse problema, três viajantes, seguindo hoje, para o deserto, o mais jovem viaja para lá de 12 em 12 dias, o segundo de 15 em 15 dias e o mais velho de 20 em 20 dias. Aí, a pergunta é, daqui a quantos dias os três homens viajarão novamente juntos? Então, aqui, pessoal, é um clássico problema de MMC. Vamos fazer aqui o menor múltiplo comum entre 12, 15 e 20 e ainda vamos saber daqui a quantos dias esses três viajantes vão sair novamente no mesmo dia para o deserto. Olha como é fácil, olha que legal. Então, vamos lá, olha só. Então, um sai daqui a 12 dias, outro sai daqui a 15 dias, outro sai daqui a 20 dias. Então, vamos fazer o menor múltiplo comum entre eles para a gente poder encontrar daqui a quantos dias eles vão sair todos juntos novamente. Vai coincidir, mas não é coincidência, é matemática, né? Então, vamos lá. Então, já falei para vocês ali em cima, anteriormente, que a decomposição sempre é feita só por números primos. Então, o primeiro número primo é 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7. Em decomposição, em fatores primos, pessoal, o cálculo do MMC, que é esse caso aqui, nós vamos encontrar o MMC, o menor múltiplo comum entre esses três, 90% de todos eles é feito com 2, com 3 e com 5. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho dois números pares, então, já sei que eu tenho que começar aqui com 2, que é o primeiro número primo primo, né? Então, aqui, 20 dividido por 2 é 10. Agora, aquele que não for divisível, que a divisão não foi exata, uma divisão exata, inteira, eu repito. Eu vou repetir o 15, porque o 15 não dá para dividir por 2. E o 12 por 2 é 6. Olha que legal. Aqui, ó, continua o 2, porque o 10 é divisível por 2, que é 5. O 15 eu vou repetir, não dá para dividir pelo 2, né? E o 6 dividido por 2 é 3. Veja que nenhum desses três números aqui é divisível por 2. Qual o próximo número primo depois de 2? O 3. É possível dividir por 3? É o 15 é por 3. Então, vamos lá. O 5 eu vou repetir. O 15 por 3 é 5. E o 3 por 3 também é 1. Aqui já morreu, Maria Bréia. Aqui, ó. Aqui, morreu. Então, vamos para cá. Nenhum desses mais é divisível por 3, mas é por 5, né? Então, vamos lá. Aqui, 1. 1. Morreu. Então, como é que eu vou saber daqui a quantos dias esses homens vão se encontrar novamente para ir até o deserto, como está bem descrito aí no problema. Eu vou multiplicar. Olha, eu vou multiplicar aqui, ó. Tá bom? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. 12 vezes 5, 60. Então, daqui a 60 dias, né? Esses homens vão se encontrar novamente para poder ir lá para o deserto. Não sei o que eles querem fazer nesse deserto, tá bom? Então, é um típico problema clássico que envolve MMC, que a gente estuda, mas muitas vezes não entende, né? E em quase todo concurso, em quase toda prova, por aí afora, nós temos situações que envolvem o menor múltiplo comum. Você, né? Deixa aí seu like, curta aí o nosso canal, se inscreva, porque tem muito material que vai lhe ajudar bastante aí no estudo da matemática. Hoje falamos sobre MMC, mas depois teremos aí muito material novo chegando. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!